Bom dia meus amigos, hoje eu quero mostrar para vocês os pão de queijo que eu fiz hoje e eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês fazerem igualzinho se vocês quiserem e fica muito barato muito gostoso e você que está assistindo esse vídeo assista até o final que aí você vai me ajudar nas horas que eu preciso de duas mil horas né para meu canal ser monetizado então eu vou pegar aqui os pão de queijo vocês vão ver vou pegar no forno já está pronto os pão de queijo já vou pegar preste atenção como que ficou esse pão de queijo olha aqui como que ficou olha isso é pão de queijo tá vendo vamos botar aqui para vocês verem de perto vou trazer a filmadora aqui para vocês verem né como que ficou esse pão de queijo olha aqui olha que delícia pão de queijo olha aí gente tem coisa mais linda que isso olha então você que está chegando agora inscreve no meu canal ative o sininho marque todas não vou abrir agora que tá muito quente eu vou tentar pegar um aqui com a luva que tá muito quente né e aí e ainda não esfriou mas olha aqui para vocês verem que é pão de queijo olha olha já tá solto olha nossa e são tudo de uma vez ó e olha gente que isso aí я nunca vi uma coisa igual a gente ah que coisa lindo olha é chegou à grudal no outro é nunca vi nada igual aí só e olha aqui por frente ó Olha aqui por frente Olha aqui, gente, olha que coisa linda, olha Amarelinho, assadinho, crocante, olha Eu nunca vi nada igual, ó Olha pra vocês verem que coisa linda, gente, ó Nossa Nem vou quebrar eles, porque já tá todo vendido, hein Encomenda, ó Doze pão de queijo Vou vender tudo a três reais Vai dar trinta e seis reais, ó Tá vendo? Vocês viram que tá soltinho, ficou bacana, ficou legal Ficou maravilhoso Então ele tá muito quente, ele tá esfriando agora Como eu já tô filmando, eu não vou esperar Porque ele já tá filmando, né Olha aí, pra vocês verem que coisa linda, ó Olha aí, gente, que que é isso, olha Isso vai ficar gravado pra vocês verem, olha Vou até tirar foto, ó Vou até tirar foto isso aí, ó, gente Se você tá chegando agora, inscreva no meu canal Ative o sininho e marque todas, ó Tá vendo aí? Olha que coisa linda, gente, ó Nossa Olha Isso é pão de queijo, dá gosto de comer, gente, ó Isso já foi feito com queijo carpira Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês Aqui tá a receita aqui, ó Vou mostrar logo a receita pra vocês, ó Olha A receita, ó Pão de queijo 350 ml de água Um copão Um copão de vidro grandão Que dá 350 Aí dois copos americanos, ó Um com leite E um com óleo, ó Americano 500 gramas de polvilho, ó Azedo ou doce Três ovos caipira Faz com ovo caipira, gente Fica muito mais bonito E 300 Eu botei 300 gramas de queijo ralado Queijo meia cura Queijo da fazenda Tem aquele gosto de queijo mesmo Aquela gordurinha gostosa E mais um pouquinho de sal, ó 30 gramas de sal Só pra ajudar o sal Porque no queijo já tem sal Mas só pra ajudar, ó Tá dando pra ver aí certinho, ó Pão de queijo Receita de pão de queijo 300 ml de água Um copão 175 ml de leite Um copo americano E mais Um copo americano Ele dá 175 ml Eu medi aqui Eu tenho o copo de medir Eu medi Deu 175 Mas 500 Mais ou menos Assim, 500 Isso é pão de queijo De lidificador Viu? É facinho de fazer É muito mais fácil Que ficar enrolando isso na mão É muito mais fácil E é gostoso Do mesmo jeitinho Não tem diferença Né Eu vou deixar Vou deixar lá no vídeo Na descrição Toda a receita também Pra vocês fazerem Igualzinho Pra vocês ganhar dinheiro Né Olha que coisa linda Olha que coisa linda Gente Nossa Olha Tem condição Uma coisa dessa Deixa eu ver se já esfriou Um pouco Olha Crocante Nossa Não pode nem pegar Porque está muito quente Você está vendo aí Que coisa boa Você conhece de longe Né? Você está vendo Você está vendo Que não gruda Deixa eu pegar Deixa eu pegar a luva Mostrar pra vocês Verem Não gruda Mas com a luva É ruim de pegar Mas eu vou suspender Assim Você está vendo Que não grudou Está vendo aí Não gruda Fica bonito Está vendo aí Então é isso aí Gente Chega no inscreve No meu canal Ative o sininho Marque todas Esse videozinho Já vai parando Por aqui Porque eu vou começar A gravar a massa Do pastel Né? E Esse videozinho É pequeno É só pra aprender O pão de queijo Rapidinho Depois eu vou ensinar A fazer Na próxima vez Ensinar a fazer No litificador Todinho Ponta a ponta Hoje não dá Porque já está feito Os pão de queijo Não deu Mas depois eu vou ensinar A fazer Tá? E fico com Deus Tchau, tchau Deus abençoe A sua família Você e a sua família Que você vem Adquirir prosperidade Sabedoria Tá bom? E é isso aí Ó E o mais Fica com Deus Tchau, tchau Tudo de bom aí Assiste esse video Até o fim Compartilha com seus amigos Se é coisa boa Pra você comer Num cafezinho Da manhã Cafezinho da tarde Meio dia Toda hora É hora de pão de queijo Tá bom? Fica com Deus Tchau, tchau Tchau